Parque Ibarui, Curitiba, com o drone C-Fly Femini, incluindo o review. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Esse é o segundo vídeo que eu fiz com o drone C-Fly Femini, apesar de ser o primeiro que publiquei. O primeiro vídeo foi um voo mais rápido e não caberia o review. O C-Fly Femini é um drone intermediário, considerando o preço e a qualidade é um excelente custo-benefício. No final desse vídeo vou apresentar o review, aonde vou descrever os principais aspectos positivos e os principais aspectos negativos. Para produzir esse vídeo, visitei esse maravilhoso e grandioso Parque Ibarui, que fica em Curitiba. Muito legal. Com muitas atrações e muito bem cuidado. Aliás, a cidade de Curitiba está de parabéns pela conservação de seus parques, todos eles limpos e bem preservados. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre o Parque Ibarui. O Parque Ibarui é um dos principais parques urbanos de Curitiba, capital do estado do Paraná, Brasil. Ele está localizado no bairro Bigorrilho e é um dos maiores parques da cidade, com uma área de aproximadamente 1,4 milhão de metros quadrados. O parque é conhecido por sua beleza natural, oferecendo uma ampla variedade de espaços para atividades ao ar livre e lazer. Algumas das características do Parque Ibarui incluem 1. Lago Ibarui. O parque abriga um grande lago onde os visitantes podem praticar esportes aquáticos não motorizados como canoagem e pedalinho. O lago também é habitado por aves aquáticas, proporcionando uma atmosfera tranquila. 2. Ciclovia e pistas de Cooper. Para os entusiastas do ciclismo e da corrida, o Parque Ibarui oferece uma extensa ciclovia e pistas de Cooper, proporcionando uma ótima infraestrutura para a prática de atividades físicas. 3. Áreas de churrasqueiras e piquenique. O parque possui áreas designadas para churrascos e piqueniques, sendo um local popular para encontros familiares e confraternizações. 4. Equipamentos de ginástica. Há também equipamentos de ginástica ao ar livre disponíveis para aqueles que desejam se exercitar. 5. Espaços para eventos. O Parque Ibarui é frequentemente utilizado para eventos culturais, esportivos e sociais, sendo palco de diversas atividades ao longo do ano. 6. Bosques e trilhas. Para quem aprecia a natureza, o parque conta com bosques e trilhas que proporcionam um ambiente mais natural e relaxante. 7. Animais silvestres. O parque é habitado por diversas espécies de animais silvestres, como aves e pequenos mamíferos, oferecendo aos visitantes a oportunidade de observar a fauna local. O Parque Ibarui é um local muito apreciado pelos moradores de Curitiba e também pelos turistas, sendo uma opção agradável para quem busca momentos de lazer e contato com a natureza na cidade. Os dados da inteligência artificial vieram do Bing e do ChatGPT. Vamos agora ao review do drone C-Fly Femini, o qual usamos para gerar este vídeo. Um dos pontos mais positivos é seu preço. É o mais barato entre os drones de entrada que eu encontrei. Tem drone com as características inferiores, exemplo, alcance menor, jimbo com menos de 3 eixos e com preço superior ao C-Fly Femini. O segundo aspecto analisado foi o alcance de sinal. A estabilidade do sinal me impressionou. Sem perder a transmissão de imagem em tempo real, alcança facilmente 1 km na cidade, indicando realmente deve alcançar os 3 km no campo, local sem interferência. Terceiro aspecto. Análise do jimbo. O jimbo de 3 eixos também funciona muito bem. Além de estabilizar bem a imagem, amortecendo as variações e trepidações, mantém a linha do horizonte sempre alinhada, uma falha comum em outros drones de entrada. Quarto aspecto. Análise de dirigibilidade. Na estabilidade, o ponto positivo é que ele anda exatamente na direção que você aponta. Alguns drones de entrada tendem a andar meio torto, e esse não, obedecendo com precisão os comandos do stick e do controle. Apesar de que ele balance um pouco ao se parar bruscamente ou com o vento. Uma falha comum nos drones de entrada é que não acontece com drones profissionais, Altel e DJI. Quinto aspecto. Análise da câmera. A câmera do drone, apesar de filmar em 4K, não é a melhor entre os drones de entrada. Apresenta baixa taxa de bits e apenas 15 frames por segundo, quando filmando em 4K. Por isso, às vezes, é melhor filmar em resolução 2.7K e 25 frames por segundo. Outro ponto negativo, que é comum nos drones de entrada, é a pouca ou quase nenhuma possibilidade de mexer nas configurações do vídeo. Luminosidade, ISO e etc. Sexto aspecto. Funcionamento do app. Mais um ponto negativo e que deixa a desejar é o app. O app não mantém as configurações. Cada vez que você liga o drone, é necessário refazer as configurações. Algumas não gravam de jeito nenhum. A altura do return to home, por exemplo. É uma configuração essencial para evitar colisões durante o retorno. Outro problema que requer atenção, é que se não parar de gravar o vídeo ao descer, e desligar o drone, todo o vídeo será perdido. Acostumado com outros drones que param automaticamente a gravação ao pousar, perdi dois vídeos incríveis em Curitiba. Um no Jardim Botânico, e o outro no Bosque do Alemão. Nesses dois vídeos, acabei esquecendo de desligar a gravação de vídeo, e quando fui ver no cartão SD, nada de vídeo. Acredito que como estas falhas no app podem ser facilmente corrigidas, devem ser corrigidas em breve, em uma próxima atualização. Analisando todos os pontos, positivos e negativos, acredito que este drone realmente seja o melhor custo-benefício entre os drones de entrada, na faixa de R$ 800 a R$ 2.500. Vou deixar abaixo os links para a compra direto da China e no Brasil. Espero que tenham gostado do vídeo.